Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é de churrasqueira. Então, já vou pedir, né? Se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo ou com aquele seu parente que está pensando em fazer uma churrasqueira. Depois que as pessoas constroem a casa, que elas têm aquele ambiente bem bacana delas, algumas já na hora do projeto, ali naquela fase inicial, já pensam na parte de churrasqueira, na parte de gourmet, essas coisas. Porém, algumas pessoas optam por fazer numa parte anexa à casa, né? As chamadas edículas. Mas aí, aonde que é melhor? Você fazer junto ou você fazer separado da casa? Como tudo, depende, né? Porque assim, ela junto da cozinha ali já vai otimizar, mas você vai precisar daí ter um espaço bem maior na sua cozinha para que você consiga atender as duas funções. O que eu vejo de vantagem nessa situação? Que daí você vai ter um espaço mais amplo de cozinha e não vai também precisar equipar com duas geladeiras, dois fogões, que é o que acaba, né? Acontecendo em algumas vezes quando a gente tem um espaço gourmet separado, de ter uma estrutura semelhante a uma cozinha na parte do gourmet, né? E daí acaba ficando um pouco mais caro para você estar fazendo aquela coisa bem montada, bem legal. Qual que é a desvantagem de estar tudo integrado? É aquela questão da famosa bagunça, né? Porque daí é claro que vai estar tudo integrado ali e daí terminou a festa, você já tem que providenciar a parte da limpeza ali para que você já, na semana que vai se iniciar, se você fez alguma coisa no final de semana, a tua casa já esteja em ordem. Quando ela é separada, como já disse anteriormente, você tem que fazer uma outra estrutura auxiliar com fogão, com pia, com geladeira para poder atender bem esse espaço, porque geralmente tem muita bebida para gelar e às vezes uma parte de apoio ali para a parte de comida que você vai fazer, né? Como complemento de um churrasco. Mas também assim, fez a bagunça e fechou ali, daí você pode estar começando a fazer essa limpeza no decorrer da semana. E as pessoas geralmente é nesse espaço da churrasqueira que elas gostam de fazer aquela coisa mais aconchegante com o uso de muita madeira, com coisa que remeta mais àquela coisa mais afetiva e aconchegante. Muitas pessoas também gostam de agregar nesse espaço o fogão à lenha. Eu já tenho um vídeo no canal sobre fogão à lenha, então assim que você terminar esse, vai lá assistir esse sobre fogão à lenha. E outros também gostam de agregar a questão do forno de pizza, que também é muito legal e também pode ser uma opção para o seu espaço gourmet. Então, espero ter tirado essa dúvida, mas se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.